Música Amigos e colegas do canal 12 da TV Cidade, voltamos ao segundo bloco com o Dr. Marco Frei, que irá abordar agora um pouco mais sobre prevenção na pediatria e na ortodontia. Prevenção da ortodontia começa desde a dentadura de cido. Um dos fatos importantes que eu relato aos pais quando chegam com seus filhos ainda, crianças, eu digo crianças quando tem somente a dentadura de cido, é que aos seis anos aproximadamente, que todas essas tabelas são médias, isso eu sempre friso, que é, ah, porque o primeiro molar permanente nasce aos seis anos. Então, que é esse primeiro dente que vai nascer atrás da dentadura de cido, sem cair nenhum dente de cido, este dente tem que ser mantido, ele vai ser um pilar para a oclusão de toda a dentadura permanente depois. E ele não troca mais, às vezes não caiu nenhum, os pais acham que é mais um dente de leite, mais um dente de cido, né? E, ah, tá, o filho não é muito caprichoso e tal, quando vê tem cáries enormes, ou aí vai para restaurações, às vezes fraturas. A perda desses dentes é uma catástrofe para a ortodontia. Porque vamos só dar um exemplo assim, ó. Primeiro nasce aquele permanente no fundo, a natureza, eu sempre digo que é perfeita. Com certeza. A natureza é perfeita, nasce aquele primeiro molar permanente lá no fundo, depois começa a trocar a parte anterior. Ou seja, faz uma estrutura fixa lá no fundo e uma estrutura aqui na frente, para manter a altura da face. Para depois começar a trocar a região intermediária. Se você perder lá no fundo, automaticamente você vai terminar perdendo essa altura aqui, tá? E depois para você reconstituir isso ortodonticamente, complica. Complica. Então, a melhor prevenção é manter uma boa higiene, cuidado com os dentes descidos, tá? Hoje a nossa água é floretada, a nossa pasta, nosso creme dental é floretado. Então, assim, a geração de hoje não pode mais ter cárie. Você vai em qualquer posto de saúde, eles fazem aplicação tópica de flúor nos dentes. Eles fazem selamento. É doado, pasta e escova? Também, na maioria das prefeituras tem esse recurso. Tem esse recurso. Na região, até outro dia, quando eu fui numa casa dentária daqui de Joaçaba, ver algumas coisas, eles estavam dizendo, mas deve estar vindo porque eu encomendei os kits para a prefeitura X aqui da região, né? E que vem escova, fio dental, pasta, um kitzinho para as crianças. E isso é importante no sentido que, se você tiver uma dentadura decídua bem conservada, automaticamente, quando ele chegar na fase da dentadura mista, que já começou a trocar alguns dentes, ele não vai ter o micro-organismo que produz a cárie, que é o streptococcus mutans, né? Então, assim, ele não vai ter contaminação. Os dentes descidos não vão estar transmitindo contaminação para os pedaços. É contagioso. Porque a cárie é uma doença infecto-contagiosa. Aí vocês vão dizer assim, pô, chamou o Marco para falar de ortodontia e ele não falou nada de ortodontia. Num bloco mais adiante, nós vamos falar um pouco de ortodontia, mas não adianta você pensar em corrigir o posicionamento dentário daquelas pessoas que não têm higiene. Não cuidaram. E começa com os pais, começa com a educação, e é isso que nós estamos fazendo aqui. É, eu quando recebi o teu convite, Guilherme, eu gostei que a TV Cidade deu um espaço para a odontologia que, vamos dizer assim, se você olhar numa pessoa, existe pesquisa disso, que 43% das pessoas, a primeira coisa que olha numa pessoa é o sorriso. Então, assim, não adianta você pensar em cirurgia plástica para puxar aqui, para esticar ali, e o cara dá um sorriso ou com os dentes tortos, ou com os dentes todos manchados, pelo tempo, pela falta de higiene, por restaurações mal feitas. Então, assim, a prevenção da ortodontia começa desde o bebê. Quando começou a nascer o dente, você pegar uma gase para limpar o dente, para ele ir se acostumando. Chupeta. Cuidar com isso, ver essa possibilidade. A chupeta já foi desmistificada, Guilherme. Que assim, até os dois anos, se chupar ou não chupar a chupeta, não vai dar problema ortodôntico. Ótimo. Mas, assim, o grande fator que mais influencia na ortodontia é a predisposição ou hereditariedade. A pessoa que já tem uma predisposição a ter, vamos supor, um avanço da maxila, da parte de cima dos dentes, se ele chupar uma chupeta até os dois, três, quatro, cinco anos, ele vai ter um agravamento da má oclusão. Finalizando mais um bloco com o doutor Marco Frey aqui na TV Cidade, canal 12. Vamos ao intervalo com nossas propagandas e retornaremos em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho